Segura aqui sua irmã. Oi, eu tô... Amanhã eu vou trazer umas coisas pra enfeitar ela. Oi, eu tô tão tristinho, porque eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Maísa? O que foi? Mais uma edição... Bota música de tristeza, de Dito, no Clima. Mais uma edição de A Fazenda no ar. E não foi dessa vez que me chamaram. Nem chamaram tudo. Tu nem conseguiu nem nasceu. Não, não fomos chamados pra esse elenco. Eu ia fechar lá, manhinha tava off. Agora eu fiz de tudo, né, nas minhas férias, minha gente, pra chamar atenção, mais nada. Inclusive, eu falei com a Galisteu, falei com Ana Riquemann, foi com o Rodrigo Fara e nada. Nada rolou de novo e eu acho que é porque eu tenho medo das galinhas e dos bois. Ô, Maísa, vem aqui, mulher. O que foi? Eu acho... E essa minha coisa... Pra quê? Menino. Vá, segura sua irmã. Olha, como eu tenho muito medo das galinhas e dos bois, a gente tem que chamar a atenção da Galisteu pra ano que vem, entendeu? Mas eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Não, você tem medo não. Você é corajosa. Oxe, o que é isso? Isso aqui é o meu motorista. Isso aqui é o meu motorista. Bota o cinto, leva a sua irmã. É o meu motorista. Bota o cinto. Bota o cinto. Porque você vai pra um lugar babado que eu vou enviar você pra ir. Eu vou... Motorista, pode levar ela. Leva ela, leva ela, cháu, querida, cháu, querida. Aonde será que Maísa vai? Paiinho voltou, meu amor. Eu voltei com tudo, porque eu sou dessas. E Bruno Ventura é brincadeira.